Bom pessoal, vamos dar início agora com a filosofia Lean. Vou explicar um pouco o que é a filosofia Lean, como ela trabalha, quais os seus princípios. Dentro de uma definição normal, ou um conceito tradicional do que é a filosofia Lean, eles falam o seguinte, que o Lean é uma filosofia, uma metodologia, mas só tomem cuidado com isso, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Poxa, será que o Lean é uma ferramenta? É um projeto? Projeto, só prestem atenção porque na realidade o Lean é uma filosofia. Projetos são coisas que têm um começo, meio e fim, a filosofia já não. A filosofia tem todo um princípio e ela é contínua, ela não para, você sempre está trabalhando em cima disso. Então, algum dos conceitos tradicionais é com o propósito de gerar o máximo de valor ao cliente. O que significa isso? Eu sempre tenho que verificar dentro da ótica da necessidade do meu cliente, o que realmente o meu cliente precisa. Então, antigamente, algumas décadas atrás, eu podia fabricar o meu produto ou o meu serviço e pôr no mercado e eu tinha um meu consumidor que era destinado para ele. Não me importando muito com a qualidade do serviço, com a qualidade do produto, porque eu tinha exclusividade. Eram poucas as empresas que fabricavam aquele ou outro produto. Então, você tinha uma maior demanda do que oferta. Então, eu não me preocupava muito com satisfazer a necessidade do cliente. O Lean já vem com uma outra pegada, ele já vem com uma outra necessidade de eu estar encantando o meu cliente, de eu estar satisfazendo o meu cliente. Então, ao mesmo tempo que você reduz os desperdícios, consumindo o mínimo de recursos e aproveitando completamente o potencial humano. O bacana do Lean também é que quando você quer melhorar o seu processo, você também busca dentro dessa filosofia uma transformação cultural. O que significa isso? E eu sempre vou falar muito sobre isso, porque ao longo da nossa jornada de implementação das filosofias, mesmo de uma filosofia de Lean Manufacturing, ou de um Lean Office, ou de um Lean Design, ou seja, tudo dentro de um guarda-chuva de excelência operacional, você sempre está muito focado só no resultado financeiro. Às vezes, as empresas, o CEO, o presidente, ah, eu quero colocar o Lean, eu quero implementar o Lean, eu quero introduzir a jornada Lean, porque eu consigo ter um resultado financeiro expressivo. Vi isso em livros, vi isso em cases e conheço outras empresas. Realmente, o Lean traz isso. O que nós temos que tomar muito cuidado, e ao longo dessa minha experiência, eu observei que se você foca só no resultado financeiro, você não sustenta, porque você também tem que fazer a transformação cultural. Resumindo é o seguinte, eu não tenho que fazer com que o operador ou o colaborador faça, porque é mandatório fazer. Ele tem que fazer porque ele entendeu a filosofia, ele compreendeu a filosofia, então ele começa a fazer de uma forma natural, mas para isso você tem que investir um pouco da filosofia na transformação cultural. Então, ele aproveita um pouco desse detalhe, do aproveitamento humano, porque quando você, às vezes, faz um evento Kaizen, um projeto Six Sigma, você faz isso, você não faz isso sozinho, você faz isso através de um grupo de pessoas, de colaboradores que estão envolvidos no processo, e eu falo grupo porque, às vezes, eles começam o projeto, começam a metodologia como um grupo mesmo de pessoas, mas, ao final, torna-se um time. E é uma grande diferença entre você ter um grupo de pessoas e um time. Então, o Lean aproveita muito essa questão do fator humano para a busca da melhoria. Então, o bacana é que você consegue realizar várias atividades, vários trabalhos, não só a parte técnica, mas também com uma parte comportamental. Então, eu trabalho com a questão técnica do produto, do serviço, mas eu trabalho com a questão comportamental. Então, ao longo do programa, ao longo desse módulo, a gente vai mostrar para vocês informações técnicas, uma metodologia técnica voltada realmente para um resultado técnico. Mas, em paralelo, eu vou estar sempre fazendo uma analogia à necessidade de se buscar a transformação cultural como base da sustentabilidade, porque para você implementar algumas ferramentas Lean é fácil, o difícil é sustentar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, quais são os conceitos Lean, como a gente está mostrando aqui na tela? Então, a gente tem cinco princípios, né? Os cinco principais conceitos do Lean é especificar o valor sob a ótica do cliente. Então, realmente verificar o que o cliente considera que seja valor para ele. Então, eu não posso fazer as coisas sem ter feito uma pesquisa, sem ter feito um mapeamento. Então, existem várias formas de você fazer esse tipo de mapeamento. Nós temos o VSM, que é o Value Stream Mapping, onde a gente consegue verificar exatamente a parte de agregação de valor do meu cliente. A gente tem o High Level Mapping, que a gente consegue ver o mapa em alto nível do meu processo. A gente tem o IBO, o Identification Business Opportunity. E aí, eu já começo a sair um pouco da atividade em si, um pouco do meu processo, e eu já vou mais para o negócio. Então, eu posso estar dentro de um VSM, tirando uma máquina do lugar, ou eliminando dois, três postos de trabalho. Mas já num IBO, num High Level Mapping, eu posso estar eliminando um CD. Eu posso estar eliminando uma planta, porque eu já estou vendo um mapeamento a um alto nível. Mas é sempre importante, dentro dos principais conceitos do Lean, eu estar especificando a ótica, em relação à ótica da visão do meu cliente. O que o meu cliente realmente deseja, o que é a necessidade do meu cliente. E esses mapeamentos trazem isso. Porque quando a gente vai fazer um VSM, por exemplo, nós começamos sempre da direita para a esquerda. E o que é a direita? É o cliente. Eu coloco a caixinha cliente lá do lado direito do meu mapa, para a primeira coisa é ver qual é a necessidade do meu cliente. O segundo tema é alinhar na melhor sequência as atividades e criar um valor, ou seja, fluxo. Quando nós vamos implementar o Lean, a gente sempre implementa o Lean colocando três competências. Que é o criar estabilidade, porque todo processo não é estável, ele tem uma instabilidade no meu processo, então eu tenho que diminuir essa instabilidade. Ah, eu vou zerar. É muito difícil você zerar, está linear, sem pequeninas falhas. O que eu tenho que fazer é diminuir. Eu tenho, às vezes, as falhas enormes, então eu estou dentro, eu estou fora, eu estou bem, eu estou mal, mas eu tenho uma variedade muito grande. Então o que eu tenho que fazer é diminuir essa variabilidade, depois criar fluxo no meu processo e depois fazer o sistema puxado. O que é o sistema puxado? Fazer com que o meu cliente passe a estartar, a disparar a necessidade e não empurrar. Eu não tenho que empurrar. Até hoje eu encontro empresas em que elas empurram o processo para o meu cliente, mesmo interno. Eu tenho vários processos internos e eu estou trabalhando nessa máquina, nesse processo, eu estou empurrando e aí ao lado da máquina enche de estoque, que a gente chama, que é o WIP, que é o Working Process. Então eu estou empurrando um estoque desnecessário para o meu cliente, que seria o meu colega, o meu colaborador, o meu colega de trabalho que está ao lado e ele está para receber, ele precisa receber só uma peça e ele tem 20 peças. Então eu não tenho uma estabilidade, eu não criei fluxo, porque de repente essa peça foi para cima e para baixo e eu não tenho o sistema puxado, ou seja, eu só tenho que fabricar quando alguém me solicita. Então é um pouco do que a gente está falando, um pouco sem interrupção e com o sistema puxado. E por último, de uma maneira cada vez mais eficaz, buscando a perfeição. É o que os japoneses dizem, fazer certo da primeira vez. Então eu tenho que procurar fazer, criar a competência para evitar a variabilidade do meu processo, evitar fluxos inecessários, evitar que eu empurre, mas acima de tudo criar o trabalho assim o mais perfeito possível, porque isso que realmente está agregando valor, retrabalhar, reprocessar, não agrega valor ao cliente. Então se eu estiver trabalhando correto desde a primeira vez, eu estou dentro do caminho do Lean. É o que o Lean realmente preconiza com relação à filosofia.